Olá, queridos alunos da EJA, sejam bem-vindos a mais uma aula. Eu sou a professora Laís e estou aqui para receber vocês e acompanhá-los em mais esse momento de aprendizagem. E aí como é que vocês estão? Estão bem, se cuidando? Já pegaram o seu material para começar a aula de hoje? Se já estão com tudo prontinho e aí no seu canto de estudos? Então vamos lá porque a nossa aula já vai começar. E a nossa aula de hoje é a aula de língua portuguesa. Sim. E hoje a nossa aula vai começar de uma forma diferente, né? A nossa acolhida que normalmente é com a frase, uma reflexão, vai começar de uma forma descontraída. Em algum momento já aconteceu alguma confusão que você pensou que a pessoa estava fazendo algo e na verdade a pessoa estava agindo de outra forma? Ou então em alguma situação você entendeu de uma forma e a outra pessoa entendeu de uma forma totalmente diferente? Isso acontece muito, principalmente quando uma pessoa é mais jovem e a outra é mais velha. E é isso que nós vamos ver nessa situação que é mostrada aqui nesse vídeo. Tentem, tentem. Tentem. acatajosos falam chega às aleminhas perigosas, mas Gamplia. Tentem. acatajoso, sabe que é importante? É e uma pessoa é mais evidente, que… Tentem gitu. Tem, tentem. Tentem. Tentem! Theان! Tentem! 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 Ah! 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 Ah, ah, ah. Sua! Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. muito agudo. Então essa sílaba press é a sílaba que eu vou pronunciar com mais força, com mais ênfase, com mais intensidade. Então a sílaba press, de dar a palavra empréstimo, vai ser a sílaba mais forte. Então cada uma dessas sílabas que eu pronunciei mais forte se chama sílaba tônica, ou seja, é ela que dá o tom da palavra, por isso que se chama tônica. E a sílaba tônica é que nos ajuda a pronunciar as palavras corretamente. Porque então eu não falo escolar, nem escolar, eu não falo hospital, nem hospital, eu não falo empréstimo ou empréstimo. Sabendo qual é a sílaba tônica da palavra eu vou pronunciar ela da forma correta. Falando em acentuação, ou seja, se a palavra merece receber uma sílaba, um acento na sua sílaba tônica ou não, então aí vamos agora observar essas palavras a seguir. Então eu vou dar um tempinho e você vai observar essas palavras que vão aparecer aí na sua tela. Então você tem aí seis palavras. Você consegue ler essas palavras, entender cada uma delas e o seu significado? Vou dar um tempinho aí para você ver cada uma. E ver se você tem dificuldade. Se você tiver dificuldade de entender alguma dessas palavras, então é um sinal de que você já está entendendo essas regras de acentuação. Então, será que você percebeu que está faltando algo nessas palavras? Você conseguiu pronunciar todas corretamente e lê-las com facilidade? Ou então, só depois de chegar no final, pensar um pouquinho, você falou Ah, era aquela palavra. Sentiu falta de algo nessas palavras? Em cada uma delas, tem algo faltando. Será que você sabe do que se trata? Ou será que, para você, a pronúncia dessas palavras ficou diferente agora que você leu elas? Agora vamos ver a diferença. Eu vou mostrar as mesmas palavras, mas com uma pequena diferença. Olha só. Então, enquanto aqui nós tínhamos a palavra crítico, aqui nós temos a palavra crítico. Olha aí. Enquanto aqui eu tinha a palavra persego ou persegou, aqui então eu tenho a palavra pêssego. Sim, agora eu posso pronunciar corretamente. Aqui em cima eu poderia ler assim, hipopótamo. Será que você leu dessa forma? Mas aqui eu já sei que a pronúncia correta é hipopótamo, porque o acento está me mostrando qual é a sílaba tônica. Agora, a próxima palavra é búfalo, porque tem um acento aqui na letra U. Mas, se eu não tiver o acento, aqui eu vou achar que é búfalo. Facilmente eu posso ler aqui como se fosse búfalo. Assim como médico, eu leria medico, se estivesse sem acento, e biólogo, também sem acento, eu leria biólogo. Ou seja, a falta do acento muda a pronúncia das palavras. Então a gente não pronuncia as palavras corretamente, porque o acento está faltando. quando a palavra fica sem o acento para mostrar qual é a palavra, a sílaba tônica, a gente pode pronunciar a palavra da forma que quiser, da forma que achar melhor. Então, essa é a importância de conhecer o acento e saber usá-lo da forma correta, na sílaba correta, ou seja, na sílaba tônica das palavras. Mas vamos então separar as sílabas das palavras. Nós estamos falando de proparoxítonas, estamos falando de acentuação, para você entender melhor, vamos separar as sílabas das palavras que estavam ali para nós entendermos como é essa acentuação e como é que elas estão classificadas. Vamos analisar essas palavras. A primeira palavra foi crítico. Então, eu separo ela e ela vai ter três sílabas. crítico. A segunda palavra, pêssego. Pêssego. A terceira palavra, hipopótamo. I-Po-Po-Tamo. E aí, nessas palavras, a sílaba tônica é a onde penúltima já está aqui sinalizada pelo acento. Vamos ver a próxima. Búfalo, bu-fa-lo. Três sílabas. E a sílaba tônica é a bu. Médico, me-di-co. A sílaba tônica é a sílaba me. bi-o-lo-go. Bí-o-lo-go. Quatro sílabas. E a sílaba tônica é a sílaba o. Então, qual é a posição da sílaba tônica dessas palavras? Lembra que nós temos que contar da última para frente? Então, qual é a posição? Vamos marcar aqui para nós vermos. será que essa sílaba é última, penúltima ou antepenúltima de cada uma dessas palavras? Vamos ver? Se você observar, e aí nós contamos de trás para frente, não é verdade? Deixa eu ver aqui como é que eu estou aparecendo. Então, aqui, nessa posição vai estar a última, a antepenúltima, a última, penúltima, antepenúltima. Então, em que posição está a sílaba tônica de todas essas palavras? Está na última posição? Está na última posição? Na penúltima posição ou na antepenúltima posição? posição? Se você respondeu antepenúltima, você acertou. Vamos pegar a primeira palavra aqui, crítico. Então, eu tenho aqui, a última, sei lá, é co, a penúltima é ti, então, a antepenúltima que é a tônica. para falar no popular e numa linguagem mais fácil é tipo como se fosse a terceira de trás para frente, mas a gente chama de antepenúltima, ok? Se eu ficar falando que é a terceira, você vai confundir sua cabeça. Antepenúltima é essa daqui, então, essa é a posição e em todas essas, é a antepenúltima. Mesmo na maior, a última é mo, a penúltima é tá e a antepenúltima é pó. Então, eu contei aqui e vi que essa é a antepenúltima e em todas elas, você pode ver aí também que é a antepenúltima. Então, se a sílaba tônica é a antepenúltima, vamos ver como é que essas palavras se classificam? Porque as palavras podem ser classificadas de acordo com a posição da sílaba tônica. Ela pode ser oxítona se for a última, né? Se a sílaba tônica for a última, como essa palavra jacaré. Ela pode ser paroxítona se a sílaba tônica for a penúltima, como a palavra coruja. Mas ainda não é o caso, porque nós vimos ali que a sílaba tônica é a antepenúltima em todas as palavras. Então, ela é o quê? Proparoxítona. Porque a sua sílaba tônica é a antepenúltima. Ela está nessa posição. Assim como na palavra abóbora, vamos ver? A última era, a penúltima é bó e a antepenúltima, que é essa daqui, é a sílaba tônica. Então, nós podemos descobrir que aquelas palavras que estavam ali, elas são o quê? Proparoxítonas, porque a sua sílaba tônica é a antepenúltima. Está conseguindo compreender? Se está, então, muito bem, vamos caminhar, porque nós precisamos entender isso daí para depois partir para a questão da acentuação. Mas nós já estamos chegando lá. Então, primeiro, primeiro, nós temos que entender, nós temos que entender essa parte aí da classificação. E agora, então, vamos exercitar. Quais das palavras abaixo são proparoxítonas? Eu vou te dar um minuto, um pouquinho mais, eu sei, mas um minuto é suficiente para você perceber aí quais dessas palavras são proparoxítonas. Vamos lá. Você tem que observar qual delas que a sílaba tônica é a antepenúltima. Um minuto é suficiente. Já está contando, viu? Vou aguardar aqui um minutinho para você me dizer quais dessas palavras aí são proparoxítonas. Ou seja, a sílaba tônica tem que ser a antepenúltima. E aí? O tempo está passando. Conseguiu? Já conseguiu identificar quantas... eu tenho cinco palavras aí que são proparoxítonas. E aí? Vamos corrigir? A primeira delas é a palavra... Ainda falta um pouquinho para um minuto. Vamos lá? Para corrigir... Agora. A primeira delas é a palavra lâmpada. Porque as outras não são. Mas vamos lá. Lâmpada. Porque a sua sílaba tônica é lãm. Que é a antepenúltima. E aí? Acertou essa? A segunda palavra é a palavra público. Isso aí. A sua sílaba tônica é o que é a antepenúltima. Seguindo em frente, nós temos a palavra fósforo. Pois é, não são todas as palavras, não são só as palavras grandes que tem o a sílaba tônica. que são proparoxítonas. Mas essa palavra aqui, fósforo, ela com certeza é. Porque a sua sílaba tônica ela é a antepenúltima. Essa aqui não é tônica, a última, a penúltima não é, a antepenúltima é. Olha o acento dela aqui. E é fácil identificar porque eu tenho o acento aqui. E aí eu vejo a posição, pronto. matei a charada. Eu já sei que é uma proparoxítona. E aí, já descobriu quais são as outras duas? Aí agora ficou fácil, né? Eu já descobri três, já revelei três, então as outras duas ficaram fáceis. Vamos lá. Estômago, sim, porque não precisa ser a primeira da frente da palavra. Tem que ser a antepenúltima. Está na antepenúltima posição. Tem gente que vem na posição contrária, contando da frente para trás. A gente tem que ir olhando do final da palavra para o começo. Então aqui, olha, a sílaba tônica é e eu posso perceber aqui que ele está nessa posição, então por isso é uma proparoxítona. Então, a próxima é a palavra brócolis, que muita gente não gosta de comer, mas ele é uma palavra proparoxítona. E aí, o acento já me denuncia que essa é a sílaba tônica, olha, bró. então depois eu observo qual é a posição. Última, penúltima, antepenúltima. Então, então pronto, pronto. Já descobrimos as cinco palavras. E aí, você conseguiu descobrir as cinco palavras que são proparoxítonas aí dessa lista? se você conseguiu, parabéns, se você não conseguiu, tudo bem, vamos continuar estudando pra ficar inteligente, pra ficar sabendo sobre esse assunto, né? Pra ficar mais inteligente, porque inteligente vocês já são, na verdade. Então, vamos lá, tem mais uma perguntinha, essa é a pergunta crucial dessa aula, presta atenção, aqui, olha nos meus olhos, e agora, olha aqui na tela. Olha aqui na tela. De acordo com o que você estudou ao longo desta aula, qual é a regra que se encaixa melhor para acentuar as proparoxítonas? Nós vimos que as proparoxítonas são aquelas palavras que tem a sílaba tônica na antepenúltima posição, né? Nós identificamos todas elas, nessa última, no último exercício, agora, na última atividade, nós identificamos, né? Vimos logo ali o acento e depois fomos olhando. E aí, então, nós vamos ver qual seria a regra, qual é a regra que melhor se encaixa para acentuar, para colocar o acento nas palavras que são proparoxítonas? Então, vamos lá. Letra A, só tem uma resposta certa. Letra A, nenhuma proparoxítona deve ser acentuada, ou seja, nenhuma deve receber acento. Se você acha que é isso, anota aí na sua mente ou no seu caderno a letra A. Letra B, todas as proparoxítonas devem ser acentuadas? Se você acha que é essa, anota aí a letra B. Letra C, só devem ser acentuadas as proparoxítonas terminadas em A? Será que é isso? Se você acha, então, anota a letra C. E letra D, só devem ser acentuadas as proparoxítonas terminadas em O. Então, se você acha que é essa, então, anota aí a letra D. E aí? Vou voltar aqui naquele quadro para nós vermos as palavras proparoxítonas que nós encontramos. Dê uma olhadinha aí. Agora, vou voltar aqui. Qual dessas regras se encaixa? Dez segundos aí para você pensar e decidir qual vai ser. Todas as proparoxítonas, letra B ou letra A, nenhuma proparoxítona, letra B, todas as proparoxítonas, letra C, proparoxítonas terminadas em A ou letra D, ou letra D, as que são terminadas em O. E aí, quais são as que tem que receber acento? Qual é a regra? vamos corrigir? Tcham, 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 tcham. Todas, todas as proparoxítonas devem ser acentuadas. Então, essa é a única regra. Se a palavra é proparoxítona, então ela tem que ver acento, seja acento agudo ou acento circunflexo. E aí, você percebeu tudo isso ao longo dessa aula? Que todas as palavras proparoxítonas que eu te mostrei estavam com acento? Mesmo lá, na primeira palavra que eu falei, a palavra empréstimo, já estava acentuada, já estava com acento. Então, é isso, pessoal. Essa foi a nossa aula de hoje e eu espero que você tenha entendido que essa é a regra principal, a única regra para acentuar as palavras proparoxítonas. Todas devem receber acento. Muito obrigada por terem ficado comigo até agora. Fiquem com Deus e até a próxima aula. Tchau, tchau.